Dois caipiras chegaram num restaurante Granfino Não sabiam o que comer né Aí eles olharam assim pro lado Tinha um casal de rico Assim vamos imitar aqueles ricasso lá E vão achar que vai ter classe Beleza, aí chegou O rico pediu uma entrada Aí os caipiras Traz uma entrada pra nós também Aí passou O ricão lá pediu um prato Um prato da casa lá Super sofisticado E as caipiras Garçom, traz pra nós também Aí passou O rico foi pedir uma sobremesa Aí pediu lá um pedigato Os dois caipiras Garçom, traz pra nós também Traz de pedigato Aí acabou Os dois estavam com uma falta boa ainda Aí o rico lá foi pedir a conta Os caipiras também pediram a conta Aí depois que eles pagaram O rico chegou pro garçom e falou assim Garçom, você pode me arranjar o engraxate As caipiras Arranja dois engraxate pra nós também Aí o rico virou Os caipiras e falou Não, acho que o engraxate só dá pra nós três né Aí os dois caipiras Falou assim Virou pra ele e falou Não, faz o seguinte Você come seu engraxate Como o meu